Música Olha só, a chuva chegou alegrete e em poucos minutos causou já pelo menos alguns danos. O trânsito está interrompido na Cidade Alta, entre a Avenida Cis Brasil e o evento Manuel, na rua Barros Cassal, porque houve a queda de uma árvore. Os internautas estão nos enviando imagens nos momentos que antecederam esta chuva, esta tormenta, agora à tarde. Olha como está, olha a ventania, balança a caminhoneta. Olha só. Olha só. Olha só. Tô delado aqui a caminhoneta. Olha só. Bem, chuva intensa em alegrete neste momento, como já estava sendo anunciado pela meteorologia. é uma chuva que chegou pelo norte, bastante intensa, bastante intensa. Só para ter uma noção aqui, olha. É bem intensa, uma chuva muito forte, com bastante vento. Existe a perspectiva até mesmo de granizo, chuva com granizo. É o que prevê a meteorologia, mas foi muito rápido. Assim que armou, não levou 15, 20 minutos no máximo, da armação da chuva até a sua precipitação. E é uma chuva nada, nada que prevê. Olha só. É uma tormenta. Uma tormenta intensa em alegrete neste momento. Existe a perspectiva também.